Aqui na parte do palacete provincial, eu vou entrar na cela memorial, que é onde os presos ficavam. Aqui, como o palacete era utilizado pela guarda local e também foi utilizado como presídio, aqui essa parte de baixo tem um laboratório e também tem essa parte da cela, que fica justamente nesse compartimento aqui que eu vou entrar. Então, aqui era a cela, a porta principal e depois tinham as celas internas. Eu não sei se devido à falta de luz eu vou conseguir mostrar. Vamos devagar. Então, aqui ficavam os presos, que eu acho uma crueldade, né? Ficavam nesses compartimentos, né? Não sei se assim eu posso dizer, essas celas. A energia daqui é muito densa, é pesada a energia aqui. Eles ficavam neste local. Lugar escuro, sem muita luz. Eram fechados com essa porta de madeira. E o local é bem pequeno. Bem pequeno. Cabe quatro, cinco pessoas em pé. E ao fundo tinha tipo de uma parte alta, parecia um banco. Acho que é a parte onde eles dormiam. É um lugar muito apertado. É um lugar escuro. Tem iluminação ali, mas ela está desligada. Então, era aqui o compartimento onde eles ficavam armazenados. Tipo de um lampião ali dentro. Um lampião ali em cima. Que acho que é onde eles os utilizavam para iluminar. Lugar úmido. Ah, os lampiões ficavam na parte de cima. Então, esta era a cela onde eles ficavam. Um lugar muito ambiente pesado. Deve ter história isso daqui. Deve ter muita história esse lugar. Fica na parte de baixo do Palacete Provincial. Que é onde eles armazenavam os presos. É o espaço do Palacete Provincial. Obrigado.